Este é o pai Aleluia! 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 É bonito seguirlo en el mar É un mozo que vive en el cielo É un mozo que vive en el cielo É una cosa que nos explica el día É aleluia, siento el día en el mar Aleluia! 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 ying! アファケ! tyingalos! Los Оп 09 EfraPe! Mas os ricos e Cristo são pobres, e os pobres com Deus são ricos. A venida de Cristo a este mundo já está estrena, mas eu não sei quando. A venida de Cristo a este mundo já está estrena, mas os pobres com Deus são ricos, e os pobres com Deus são ricos. A venida de Cristo a este mundo já está estrena, mas os pobres com Deus são ricos, mas os pobres com Deus são ricos, mas os pobres com Deus são ricos, mas os pobres com Deus são ricos. A venida de Cristo a este mundo já está estrena, mas os pobres com Deus são ricos.